Vem aqui na escondilha! Vai, vai! Beleza, deixa com a gente. Que merda foi essa? Cuidado! Alguém tem alguma ideia brilhante? Merda, vai esmagar a plataforma. Estamos três. Temos que fazer soltar. Aí, atira nos espiracos! Mas que porra é o espiraco? As partes abertas, atira nela! Ótimo, as partes abertas têm lichens dentro. Ele não gostou? Ataca o outro. Mais lichens! Está voltando! Merda! Mas que bosta! Está voltando de novo! Espiracos, estão abertos! Ataca! Mais lichens! Temos que fazer soltar de novo! Ali, um espiraculo aberto! Só falta um! Ele vai esmagar a gente! Mais lichens! Pronto! Conseguimos! Então, como a gente desce? Pronto! Paz o escala! Paz o raio de esquecer! Meu tempo está acabando! Merda! Ele ainda está atrás da gente! Ele não quer a gente! Quer o porquete! Mais fortilha! Vamos descer! Vem colando o porquete! Quem pediu o lançamento? Atira nele! Onde dói! Que mentira! Que mentira! Revoada! Revoada! Acabem com ele! Ataquinha! Revoada! Você já era! Você já era! Respira pelo aberto! Ataquem! Ataquem! A rebota! Fica no chão! Concentrem os tiros na rebota! Ali um espiráculo aberto! Está funcionando! Ataque o outro! Olha lá! Está aberto! O último! Ataque o outro! O que foi que? Rápido! Tinha uma merda! Rápido! Concentrem os tiros na calcão da pancinha! Ai! Merda! Fora de ir embora dessa mesa de torre! Vamos! Tátia Lugan! Tá quieto! Ataque o outro! Ataque o outro! Certo! Naquele elevador! Vamos estragar! Vamos estragar! Elefante, vamos a sair! Acesse o meu vencedor em chateado em um ato. Tira ação! 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 Tá todo mundo bem? É, mas estamos debaixo da porra dos motores. A gente tem que sair daqui. Filho da puta. Se afastem. Línguas? Eles têm línguas agora? Mantenham eles longe. Cuidado, estamos presos aqui com essa coisa. Temos que achar uma saída. Pegou a Keytia, atira nele! Luzes de trono voltadas aos caras. Faça os que não ia esqueceres. Línguas de uma luta. Cuidado com a linda! Luzes de trono. Tá desistindo! Para de ir! Filho da puta! Falei cedo demais! Luzes de trono. Está lá, nossa caída. Droga, estou bloqueando o caminho. Vamos continuar irritando eles. A Lígo vai atacar! Projeto protocolo, avançando. Avançando as pesquisas de 20 minutos. Lígo! Ele está recuando! Não dá, não dá! Vai, merda! O lançamento do foguete! Saída liberada! Vamos! Anda, anda, anda! Continuem! Aguente aí! Socorro! Talvez a gente descubra! Não vamos conseguir! Vamos lá, criançada! Vamos! É o pedra! Vamos logo com isso! Merda! Vamos, vamos! Está na hora de te salvar de novo! Espera aí, você está contando? Tudo limpo! Então, vamos! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, eu acho que eu ferrei com a minha lombar. Então aqui é Nova Ephira. Lardos industrialistas, tecnofascistas, reacionários e covardes. É, e dá comida decente, água limpa e chuveiros. É, isso não é nada demais. Delta, bem-vindos ao lar. Bom, venham à minha oficina agora. Eu vou mandar alguém para os faróis. Entendido, Bert. Estamos indo. Depois de você. Ei. Valeu. Aliás. Tudo bem, não tem que me agradecer. Oh, a turminha tá de volta, é? Querem que eu tire uma selfie pra registrar o momento? Você é um cuzão. Ah, pode falar que você tá me querendo. Aliás, é constrangedor. Então qual é o lance? Como tá a relação dos satélites? Bom, com toda certeza estão se conhecendo melhor. Muito bem, crianças. Cheguem mais. E agora, observem. Tudo bem, muito legal, Bert. Mas vai funcionar? Bom, pra isso, vamos precisar fazer um teste. Esquece os testes. Precisamos de um alvo real. Aí, se vamos escolher um alvo, a gente não devia escolher alguém com autoridade militar aqui? Você o faz, né? É, sim, senhor. Cala a porra da boca, faz. Claro, senhor. O Swarm tem sua rainha. Ou seja, eles têm uma colmeia especial em algum lugar. Um Nexus. Um lugar onde fiquem vulneráveis. Beleza. E como vamos encontrar? Não vamos. Porque você já deve saber. Como eu saberia disso? Olha, vou ser sincero com você. Quando você tava fora, a Jean fez o maior escândalo falando de você se reconectar à colmeia. Desculpa, o quê? Não se preocupe. Eu fiz ela desistir. Mas você tem que pensar bem naquela visão. Cada detalhe tem alguma coisa que ajude? Não. Eu... Bom, eu acho que não. Nós assumimos agora, sargento. Ah, com licença. Não sabem bater, é? Primeiros ministros não precisam bater. Realmente discordo disso. Jean, já falei. É melhor esquecer isso. E quanto a você? Bom, considerando que a coisa que me ligava a colmeia morreu, nós matamos, aliás, de nada. E considerando que não confio em você, nadinha, preciso recusar. Prendam ela. O quê? Jean, você pirou? Senhora? Iris, o que está acontecendo? Diversas violações de segurança, ruínas de velha e fio. Câmera externa, 16. Câmera externa, 15. Câmera, 10. Ah, que merda! Estão aqui. Então a gente vai pra lá. É, tá bom. Já entendi. Pode ajudar a acabar com isso. Moça, que merda você acha que eu andei fazendo? Delta, se aproxime. Diz que a gente tem um plano. Sim, é um sinalizador de alvo. Ah, não brinca. Foi a gente que trouxe isso de Vazgar. Dá um tempo, tenente. Eu só trabalho aqui. A questão é que temos que colocar essas coisas em toda a cidade velha. Cole e Faz já estão com a parte deles. Onde vamos colocar o farol? Academia da Barricada Leste. Quando estiver pronto, a área de uso do martelo ficará ativa. E vocês começarão a revidar. Ouviram? Não. Olha, não vou mentir. O negócio tá bem feio. Então vamos cuidar uns dos outros. Como sempre. Antes, me ajuda a instalar esse farol na rua.